Bem, o que amplifica esse sentimento de que o brasileiro já quer que a campanha presidencial, política, acabe é que além da falta de planos para o país, a desinformação que foi gerada pelas campanhas dos candidatos foi também o uso religioso para ganho político. Em Itajubá, por exemplo, no sul de Minas, o padre Valmir Teixeira, da comunidade Nossa Senhora Aparecida denunciou um desses crimes eleitorais. E tem um grupo infiltrado nas igrejas distribuindo esse panfleto aqui, com propaganda eleitoral. Você que está em casa aí, pode olhar aí na televisão, esse panfleto aqui, nitidamente com propaganda política. Isso é crime eleitoral e atentado também contra a liberdade religiosa. Bem, o padre reforçou que não é instrução da igreja pedir votos para qualquer candidato que seja. Isso não é instrução da igreja. Primeiro, que para eles distribuir qualquer coisa aqui, o pároco responsável pela igreja sou eu. E eu não autorizei ninguém e nem vou autorizar. Nem esse grupo e nem outro grupo que aparecer. Que a igreja não é lugar de propaganda política. Bem, e o pároco disse que conversou com um grupo que estava distribuindo os panfletos em nome da igreja e revelou ter sofrido ameaças. Após a revelação, ele reforçou que continuará defendendo a verdade do evangelho e foi aplaudido. Eu conversei com o grupo, houve ofensa, inclusive ameaça a uma moça que estava também, que achava errado eles fazerem aquilo. Foi ameaçado. O rapaz que estava ali falou as seguintes frases. Eu sei o caminho que você vai para casa e aonde você mora. Ameaça, ameaça direto. E eu também recebi um ou dois telefonemas também com ameaças. A minha pessoa, a minha integridade física. Mas eu não tenho medo. Continuarei defendendo a verdade do evangelho. Está aí depoimento forte do padre de Itajubá. Infelizmente, mais um caso de intolerância religiosa ligada às eleições 2022.